E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre qual book eu utilizo, beleza? Qual casa de aposta eu utilizo para fazer meus investimentos? Qual casa de aposta eu recomendo? Muita gente me faz essa pergunta e pergunta também, Sérgio, qual a melhor casa de aposta para iniciantes, beleza? E antes de eu passar o conteúdo desse vídeo e responder essas dúvidas da galera, quero pedir que você deixe o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta do canal, beleza galera? Bom, a casa de aposta que eu utilizo para realizar meus investimentos é a 1.88bet, é a casa que eu utilizo aqui como base as odds para compartilhar as análises para vocês, então sempre que eu passo uma análise, é o mais 0.25 da Chapecoense a 1.87, essa odd é da 1.88bet, então às vezes muita gente chega até mim e fala, ou Sérgio, mas eu nem utilizo essa casa de aposta, como é que eu vou fazer essa aposta que você está recomendando? Na casa de aposta que eu utilizo não tem um handicap asiático, e por que você também não traz análise de outras, de time para vencer ambas marcam acima de dois meses, só faz de handicap asiático? Então, para responder essas perguntas, basicamente o seguinte, eu trabalho com o mercado asiático, trabalho com as linhas de handicap, então eu só aposto nessas linhas de handicap, dificilmente eu vou fazer uma aposta em gols pré-jogo, talvez um ambas marcam que eu veja grande tendência, talvez um over que eu veja muito esticado, um under, mas geralmente vai ser a linha de handicap asiático, a linha dos jogos, e para trabalhar com o futebol brasileiro, como eu trabalho em linha de handicap, uma das melhores opções que nós temos no Brasil é a 1.88bet, porque ela é uma casa com todas as características asiáticas, tem até um bom bônus de primeiro depósito, um chat 24 horas, esse tipo de coisa você não vai encontrar em uma casa de aposta concorrente, por exemplo, você pode até encontrar um chat, um suporte bacana, mas você não vai ter um bônus, ou talvez você tenha um bônus, mas não vai ter um suporte 24 horas, então dentre todas as opções que nós temos, a melhor alternativa que nós temos é a 1.88bet, então é uma casa que eu utilizo há mais de 3 anos, eu sou embaixador dela aqui no Brasil, e casou muito bem nessa parceria, porque é basicamente como eu aposto hoje, então sempre que alguém pergunta qual casa de aposta utilizar, eu vou sempre responder a 1.88bet, inclusive o link para se cadastrar está na descrição, você pode utilizar o link do canal para fortalecer aqui, e qualquer dúvida que você tiver, problema que você tiver com a 1.88bet, você pode me chamar no WhatsApp, no direct lá do Instagram, por e-mail também, que eu posso estar tentando resolver seu problema, ou tirando suas dúvidas, até porque eu faço esse intermédio, entre a casa de aposta e o cliente, o apostador que me acompanha, eu sou influenciador e ajudo nessas questões também, então é basicamente isso, beleza? E aí muita gente pergunta, né, o Sérgio, mas em 1.88bet é uma boa casa de aposta para iniciar? Para quem está iniciando, para quem não sabe o que é Handicap Asiático, Então a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que é o Handicap Asiático, porque lá é basicamente o que você vai encontrar, as linhas de Handicap, as linhas de Goals, as linhas de Cantos, e se você não sabe utilizar eles, então você vai sofrer muito, né? Mas aqui no canal tem muito conteúdo falando, tem uma playlist completa sobre Handicap, tem outra playlist completa sobre Goals, daqui a pouco vai ter outra playlist sobre Scantails, que vai te auxiliar, então é só você assistir esse vídeo e você já vai estar pronto para utilizar um Weighted Bet, a partir do momento que você já saber o que é Handicap Asiático, então você está pronto para enfrentar um Weighted Bet. Se você ainda não sabe o que é Handicap Asiático, é só assistir o vídeo do canal aqui, tem todo o ensinamento preparado para você, beleza? Então é essa resposta que você tem que ter, né, que responde essas perguntas aí, essas dúvidas da maioria dos iniciantes, e é basicamente isso, beleza? Qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o gostei, se inscreve no canal, e lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores também, beleza?